Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus Olha, chegando o caminhão galera Tem uma aí para carregar Chegando mais E esse é o Volvo pessoal Caminhão Volvo A usina Santa Cotilde 440 Estamos por aqui Na Xã da Santa Tereza Lá no meio dessa mata Fica o banho Piscina natural, muito boa O motorista é desenrolado Estamos por aqui Curta, comenta e compartilha Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E a pegada é essa Viu aí Usina Santa Cotilde Carregadeira nova aí Graças a Deus Frente 3 Um abraço para o meu amigo Augustinho Gravações Forte abraço para todos vocês aí Que acompanham o nosso trabalho Deus abençoe Muito obrigado pessoal Por cada um de vocês aí Que compartilham nossos vídeos Compartilha aí pessoal Nossos vídeos aí O grupo dos amigos O grupo da família Para que mais pessoas venham ver o nosso trabalho Carregadeira Carregadeira Carregando o caminhão Volvo 480 galera É isso aí E aí E aí Abraço também para o nosso amigo Cícero Panchetti É galera Para todos os motoristas da usina Santa Clotilde Descarregadeira trabalha bonito demais A zoada do motor Aquela zoada bonita Carregadeira nova Carregadeira 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 Desenrolado Operador desenrolado Galera, dando aquela pilada na cana Olha Querem ver não pegar peso E ali está os bituqueiros aí, desenrolado Olha só Olha só E a cana aqui, pessoal, está forte, viu? Olha Olha aí, pessoal, passando aquele carro que vai passando ali, vai para Santa Teresa, lá para o banho A movimentação da piscina é muita gente tapada E aí E aí E aí Caminhão voo vai bruto, pessoal É caminhão valente aí Aí aguenta vapor, viu? Aí aguenta rojão Aí fica uma carga bem pesada, né, pessoal? E aí 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 É quase pronto A galera carga, viu? E aí 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 Aí E 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 aí Dando aquela ajeitada na carga Carga concluída pessoal O Volvo 480 É galera FMX